Oi gente, tudo bem com você? Então né, eu tô começando mais um vídeo, eu acabei de acordar realmente A Sofia tá aqui também, tá tipo, mãe, o que você tá arrumando? O Maxson já tá ali em cima da penteadeira, por que hoje? Hoje esse é o vídeo, espadai com um mozão, gente Então se você já gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like Pra arrebentar aí no like, se inscrever aqui no canal Pra gente chegar logo a 650 mil, pra depois chegar aos 700, 800, 900 e 1 milhão, tá gente? E comente aqui embaixo também o que você achou desse vídeo Que vídeo vocês querem que trazem Eu trouxe sempre lendo comentários de vocês Mas gente, pelo início de fã, que eu não posso trazer porque o YouTube Não deixa, mas senão eu terazia, né? Até das direitos autorais também Mas é isso, gente E antes de começar o vídeo Tem uma novidade aí pra você Essa pandemia aí acabou com todo mundo E muitas pessoas perderam seu emprego Várias empresas fecharam De 9 milhões de pessoas Podendo chegar aí até 20 milhões E que você não tá com uma condição muito boa financeiramente E não quer ficar dependendo de auxílio emergencial ou de Bolsa Família Fica até o final desse vídeo, gente Que eu tenho uma novidade aí pra você É, então gente, bora começar Esse espaidão Ai, deu cã, hein, bro? Primeiro a gente vai começar, né? Lavando os cabelos Primeiramente Pra depois... Pra depois passar ou máscara de ouro Ou máscara preta Não sei nem o que chama isso Mas bora ir pro banho, né? Eu vou vestir um biquíni ali E bora lá Bora? Bora, bora? Gente, tô com o cabelo desse jeito aqui Porque eu tenho que desembaraçar ele Antes de eu lavar Que senão eu não consigo desembaraçar Não sei nem o que chama de ouro 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 Bom, gente, a gente já tá aqui Ui, deixa eu arredar aqui mais pra cá Molhar o meu cabelo Olha, gente Eu vou pegar esse shampoo que é da Botox O que que eu falei? O que que eu falei? Caiu Queimou? Bom, gente Agora a gente vai lavar o cabelo A água tá fria, né? Ô, meu Deus Cadê o shampoo, amores? A Sofia tá ali Nos gritos Eu vou lavar o cabelo Ai, socorro Gente, a água tá muito Marcada toda Feio Agora tá muito fria Não tá, amor? Tá Dá uma despertada de manhã A cara da que você tá tipo Ai, você tá sendo obrigada Caramba Bovão Lavar o cabelo aqui, ó Marciano Marciano Tá ardei meu olho Queimou Eu vou morrer Ai, meu cabelo tá duro já Como é que eu vou me amaraçar isso? Marciano 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 Ai, meu cabelo Eu não sei se você tá enrolando Mas você não faz nada aqui Eu tô tirando Tô vendo Ó Amor Tá ardendo Meu olho Vai morrer Ai, meu olho Ó A água tá fria A água tá fria Mas a gente já tá friando A água fria A gente já tá de manhã Tomando um banho na água fria Porque a gente queimou o chuveiro Olha Ó Quer escovar seus dentes de uma vez, amor? Vou tirar Oi, gente Tô tirando aqui, né? Porque Mamãe já vai Minha aula finalizou amanhã, né, gente? Tá no rodo lá, amor? Escove meus dentes Tô aqui com esse cabelo todo Assim, não sei como é que eu vou desembaraçar isso, né? Um cocôzão Mas Eu tenho que dar um jeito De desembaraçar isso, gente Porque tá difícil É, vamos lá Aquela escova facilita a minha vida já de uma vez, né? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Ombro é o seu. Deixa eu aumentar aqui, porque esse é muito grandão. Ela é muito pequena, tem que baixar. Você quer passar máscara black ou você quer passar máscara de ouro? Qualquer coisa é melhor. Ah, acho que isso aqui é melhor. Comprou, tem 200 anos, seu índice é vencido, não, amor? Tá não, amor de senhora. Seu chato. Você tem velho? Velho eu sei. Pega e passa aqui, ó. Você tem que passar nessa aba aqui, ó. Pera aí, gente. A minha pequenininha. Deixa a mamãe gravar. Tá passando nessa aba, doidão. Aqui, ó. Aqui, ó. Só assim, ó. Eu sei, meu papi. Você tá passando no rosto. Não. É no rosto todo, não. Gente, a Sofia também quer participar. Eu também quero participar, ó. É assim, amor. Sofia também é assim, ó. Dá mais um pouquinho. Espreme meu dedo. Ó. Tupacha. Vai passar a boca aqui de cima. E desce. Dá mais um pouquinho. Assim, ó. Deixa eu pegar bastante, assim, ó. Gente, comenta aí. Quem ficou mais bonito com esse bagulho na cara aqui? Que eu nem sei o nosso. Acho que é mais que... É, né? Precisa comentar que foi eu. Ai, ai. Seu povo tem muita menina, hein? Vou cagar, Maxi. É o garatão. Tem menino também. Sofia tá olhando pra mim assim, o que que tá acontecendo? Já falou? Não, mas ela tá olhando pra isso. Ai, meu Deus. Aqui. Aqui não, na minha barba não. Opa, ficou bonita. Bonita. Pô. Preza facial e removação de cravos. Deixa a sua pele radiante. Melhora a textura da pele. Com trege de oleosidade. Hidrata intensamente. Fui sem passar aqui. Eu não acho que tem cravos. Toda jogada na cara toda. Comprou um barrigo. O bagulho que é mais lindo. Comente aí. Max ou então a Thay. Eu. Eu. Mas assim, ó. Boca. Fiquei mais lindo. Fiquei mais lindo. Fiquei mais lindo. A minha tá secando. Você vai ver se a sua tá secando. Só pra ver a cara. Vou cair pra trás do cubaço, amor. Para. Enquanto nós pegamos a marca secar, o que a Thay na reserva vai fazer? Bom, vamos tomar café da manhã. Vamos tomar café da manhã. Aí viemos que eles tem o rito na cara. Tão quebrados. Tão quebrados. Tão quebrados. Tchau. Tchau. Nós é bobo demais. Mas a gente trocou de lugar que a mãe já tirou. Vamos tirar, Luizão? Deixa eu ver com esse peito Do Maxi, ela já tava tirando Ai Você fez Ai Acho que a nossa pele tava certa Ai Não é com a cera quente, gente? Você já depilou com a cera quente? Já não Como é que você sabe? Eu vejo isso na internet Ai, que lindo, gente Não, mano Dá uma, acho, dá uma empada, sei lá Ai, tá Deu, mãe Tá, não, não dói? Ai Que viagem é essa, doido? E aí, amor, o que você achou? Legal Vamos fazer mais espadais Desse? Vamos Ah, família Mas, então, gente Pra finalizar Você vai passar o lágrima de olho coino Só pra dar uma hidratadinha no rosto É bom, mas tu vai hidratar, né? É Ó Toma, passa Aí a gente só espalha E Olha que delícia Ainda tá o rosto Deixa ele brilhando também Escutou, amor? Deixa o rosto hidratado Meu rosto é hidratado E brilhando, ó Cara O que você achou, garotas? Você pensa Ninguém achou nada, não Ah, vai comentar Hashtag lindo demais Que achou bonito, hein? Eu vou ver os comentários de geral lá Então, gente Chegou no final desse vídeo Você tá curioso Você vai dar uma novidade Que eu tenho pra te falar? Então Chegou a hora Gente, se você quer ganhar grana Não tô falando de grana fácil Pirâmide Se você acha que é isso, gente Já pode fechar esse vídeo Eu tô falando De ganhar as 50 A 200 reais Por dia Trabalhando aí No conforto da sua casa Esse tempo que você perde Acessando Redes sociais Você poderia tá trabalhando Aí no conforto da sua casa Apenas acessando o celular Ou o seu computador, gente Enquanto você fica aí Acessando as redes sociais Que não vai te trazer Retorno nenhum Imagina você Apenas com o celular E com a internet Em casa Ganhar dinheiro No conforto da sua casa, gente Imagina ganhar 200 Por dia Aí na sua casa Só usando o celular Ou o seu computador Se você já ficou interessado Acesse o link Que vai tá aqui na descrição Ou no meu primeiro Comentário fixado Amigo Tiago Gomes Vai te ensinar Ele saiu do emprego Jovem aprendiz E ganha mais de 50 mil reais Por mês Aos 22 anos, gente Ele fez um vídeo Exclusivo pra gente Aqui do canal Explicando como funciona Tá bom? Se você tiver interesse Em ganhar dinheiro Aí da sua casa No conforto Gente, usando apenas o celular Vocês tem noção do que é isso? Tiago fez um vídeo Exclusivo pra vocês Aqui do canal Mostrando pra você Como é que começa a ganhar dinheiro A partir de hoje E eu já tô aplicando Os métodos deles E eu tô obtendo Ótimos resultados, gente Então se você já tá interessado Não perde tempo Acesse o link Na primeira descrição Aqui do canal Ou no meu primeiro Comentário fixado E é isso, gente Boa sorte a todos Então, gente Eu tô encerrando Esse vídeo aqui, tá bom? Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau